Fala rapaziada, beleza? O Fê aqui serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente em uma série de Pokémon Safari E bem galerinha, eu queria agradecer a todo mundo que veio apoiando a série com seu like favorito, beleza? Muito obrigado a todo mundo que veio apoiando aí, mano Então se você gosta, mano, vamos arrebentar de deixar o like e o favorito aí, beleza? Bom, no time a gente conseguiu pegar o Dragonite, o Armaldo e o Feraligator, né velho? E eu comecei a minha produção aqui de Apricorns vermelha, né velho? Ó, tô com 35 aqui já queimados, tô com 42 já coisadas aqui, ó Tô com mais aqui, deixa eu pôr aqui pra queimar Mais aqui, tô com bastante, ó, tô bastante queimando aqui Peguei carvão pra caramba Eu fiquei minerando, mano, nesse tempinho que eu fiquei coisando, tá ligado, galera? Tipo, mano, eu vou viajar e eu fiquei muito tempo minerando, velho Então foi um negócio bem bruto, velho, foi um negócio bem bruto Hum, tô com bastante ouro também, né? Tô com 3 pecas de ouro, basicamente E beleza, então, mano, eu vou começar a fazer algumas pokebolas, mano Algumas bases de pokebola aqui, é assim que se faz, ó Assim, 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 beleza Bastante basezinhas, que é fácil fazer de vermelha, né, mano? É fácil, ó, vou plantar mais um pouquinho aqui Porque eu quero ter bastante, velho Eu quero ter bastante Toda vez que eu quiser a Look Pixelmon, eu quero ter a Look Pixelmon, entendeu? Então é isso aí, velho, beleza Eu deixei fora ali aqui pra ficar meio que bonitinho E beleza, beleza, tá ficando um negócio bem bacana aqui, ó Tem mais uma aqui, vou plantar aqui Beleza, ainda não serve E o Rezenzo E o Rezenzo, E o Rezenzo, E o Rezenzo, beleza Bom, o que eu vou fazer primeiramente, velho? Primeiramente, eu queria fazer mais Look Pixelmon, velho Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer, mano Deixa eu fazer alguns aqui embaixo Vou deixar aqui embaixo também E agora eu precisava de botão, velho Precisa de botão, mano Precisa de botão pra fazer a parte de dentro da pokebola, né, velho? Nossa, isso vai demorar pra caramba, mano E eu vou pegar alguns ouro, alguns diamantes também Pra tentar ver se eu consigo Master Ball, né, velho? Porque eu tô precisando muito de uma Master Ball, sério, velho Tô precisando muito de umas Master Ball, velho Sério mesmo, mano Sério mesmo Se eu pegar Master Ball, eu vou ficar muito feliz Sério mesmo, galera Sério mesmo Tá, então deixa eu coisar aqui Deixa eu quebrar essas pedras aqui Que eu vou fazer várias e várias pokebolas aqui, né Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Beleza Tá, eu vou deixar queimando ali Mano, eu não sei porque eu tenho um Hurricane, tá ligado? Não sei porque eu tenho um Hurricane aqui Mas beleza Aqui não tem nada Então fica queimando aí Enquanto eu vou ali naquele beacon ali Você me pergunta O que você vai fazer naquele beacon ali? Vou fazer Vem, maldito Beleza Aí você fala O que você vai fazer naquele beacon? Vou pegar os diamantes daquele beacon Vou pegar os diamonds daquele beacon Porque eu não tô tendo Não tô tendo Então eu vou roubar o desse beacon aqui Não é de ninguém Ninguém tá usando Ninguém tá falando que é casa deles Então eu vou pegar, velho Vou pegar pra mim Vou pegar pra mim É meu Tudo meu Não ligo Não ligo Não quero saber Tenho raiva de quem sabe O Residente provavelmente ele deve estar Eita Deve estar gravando Provavelmente, né Então, velho Queria desafiar ele, mano Queria ver o que ele tem já, mano Queria ver o que ele tem já Nossa, eu tô longe de casa Vou dar um barraquil Vou dar um barraquil Beleza, eu nasci aqui Beleza Eita Ah, tá, mano A gente que tinha roubado o meu negócio Ia ficar de cara, velho Ia ficar bravo aqui Beleza, então Vamos fazer aqui, então Uma bigorna Aqui Aqui Fazer uma bigorninha aqui Beleza Vamos pegar esses discos Na verdade, é Pega os discos aí Vamos Cadê as mesmadeiras aqui Vamos fazer aqui uma Um hammer de diamante, né Que Não tô tendo, né, velho Não tô tendo hammer Tá, beleza Pelo menos ele é de diamante, né Vai um pouco mais rápido, né Olha isso Tipo, ó Pra acelerar a produção Vou fazer o seguinte, ó Aqui Bate, bate, bate 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 Vamos fazer, mano Pelo menos umas 20 aqui, velho Que eu quero fazer algumas Look Pixelmon aqui pra gente, mano Sei lá Ter sorte Não sei Ver o que a gente consegue fazer Tá ligado Aqui 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 Bate, beleza Beleza Olha, fizemos 8, mano Olha como que é facinho de fazer, mano Olha como que é facinho de fazer, mano Aí é só fazer a parte de baixo, né E já era, mano E já era Nossa Chuva, mano Não vou tirar chuva, não Vou continuar fazendo o meu negócio aqui, mano Vou continuar trabalhando, mano Sou um cara trabalhador, né, mano Sou um cara trabalhador Eu vou fazer a minha casa provavelmente por aqui mesmo, galera Vou fazer a minha casa provavelmente por aqui Eu tô pensando em fazer um ginásio de fogo Não sei, mano Não sei o que eu vou fazer Tipo, não um ginásio Mas uma arena de fogo Pra me batalhar contra quem vier me desafiar Olha, atrás da minha insigna vulcânica Beleza Vou fazer 25, vai 25, vai Só pra ter bastante aqui, vai Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Beleza 25 Agora coloca aqui Aqui Aqui, 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 aqui Nossa, vai demorar pra caramba, né, cara Vai demorar pra caramba Nossa senhora Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou continuar fazendo aqui E quando eu acabar Eu volto, beleza? Bem, galera Já voltei aqui Aí eu vim aqui na montanhazinha Pegar um pouquinho de pedra Pra gente fazer alguns dispensers, né Que vai ser muito importante pra gente, velho Vai ser muito Mas muito importante Pra gente, né Tipo, dispenser E essas coisas do tipo, né, velho E, mano Caraca, velho Tô mexendo no meu WhatsApp Eu nem sei quem que é Mas beleza Bom, deixa eu pegar bastante aqui Pra fazer bastante dispenser, mano Pra fazer bastante lookblock, velho Precisava de mais de um pack de pedra, velho Mas se eu vou conseguir pegar mais de um pack Mano, eu queria pegar uma pequena Até mais eficiente, tá ligado? Ah, mas eu não devia ter gastado Todas as minhas lookblocks do começo Mas não dá nada, não, vai Não dá nada, não A gente faz mais, vai A gente faz mais Não dá nada, não Não dá nada pra nós Não dá nada pra nós Nunca dá e nunca vai dar Beleza Eu tenho quantas Eu vou pegar dois packs, vai Vou pegar dois packs Pra ficar certinho E dar pra fazer pelo menos um pouquinho De look pixelmon, né Pelo menos Eu tenho bastante look pixelmon Eu tenho mais umas 20, eu acho Se eu não me engano No meu baúzinho escondido ali, né 41, 42, 43 44, 45 46 49 50, 51 52, 53 4 35, 56 57, 58 59 61 62 63 64 Carvãozinho Vamos pegar aqui é útil também Carvãozinho é bem útil pra nós Beleza 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 Aqui assim Aqui assim Aqui assim Aqui assim Beleza É dropper, né É dropper, né Que faz, né Pelo amor de Deus Se não for, mano Pelo amor de Deus Se não for Eu vou ficar muito triste Se não for Sério Se não for Eu vou ficar muito triste É Boa Boa, boa, boa Deu pra fazer oito Deu pra fazer oito Agora vamos fazer mais um pouco Aqui assim Então Calma Beleza 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 Boa Ah, eu tô fazendo Enfornalha Ah, eu fiz Enfornalha Será que eu fiz Tudo em Enfornalha Nossa, velho Vocês devem estar Me xingando Agora De uma forma Que eu Nossa, eu não queria ouvir Juro Que eu não queria ouvir Juro Nossa, velho Que ódio de mim Beleza Beleza Acontece Acontece Agora a gente vai Cercar aqui De Pokébola E vai dar Nossa Cada tudo isso É uma Look Pixelmon Meu Deus, velho Eu consegui fazer Três Look Pixelmon Só, velho Tá Fazer três Cem por cento Vamos lá então, galera Um Uuuh Lala Uuuh Lala Calma, calma, calma Pokémon Deixa eu pôr o Dragonite O meu Dragonite Ele aprendeu o Weight Gwake, galera Então ele tá bem forte Beleza Ok, o Weight Gwake Vai Beleza Vou matar esse daqui Beleza Então Acho que eu quero Beleza Aqui é o Dragonite Que 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 É 55 Vou pegar pro Resende, mano Vou pegar pro Resende Ele falou que queria, mano Nossa Armaldo, vai Water Gun Quanto é que eu vou fazer Eu vou fazer isso Vamo lá Poker Hill Poker Hill Beleza Beleza Vai Nossa Ele tem Dragon Rush, mano Nossa Ele tem Dragon Rush Nossa Nossa Por que ele tá tão forte, velho? Master Gun Nossa Nossa Que Pokémon forte Nossa Eu quero ele Eu quero ele Beleza Boa Armaldo Não Calma Boa, vai Anset Power Vai Beleza Boa Linda Boa Mais um Nossa Beleza Linda 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 Poker Bola E vai Vai Outra Ball Vai Outra Ball Vamos pegar esse Drogamagic Ele tá muito forte, velho Entra Só entra Só entra Vai Só entra Vai Sem reclamar Vai Sem reclamar Vai Sem reclamar Sem reclamar Sem reclamar Sem reclamar Tá reclamando Tá reclamando, Dragonite? Você tá reclamando? Vai Entrou Pediu pra entrar Entrou Pediu pra entrar Entrou Beleza Pegamos Beleza Beleza Olha lá Rezende Tá aí Vamos ver se ele tá ali Vamos ver se ele tá ali jogando Beleza Beleza Eu vou dar o outro Dragonite pro Rezende Mas quando isso vamos abrir aqui Ai, é agora É agora o tempo Ah, mano Vem o Batata Velho Ah, mano Vem o Master Ball não Vem o tempo Ai, que droga Ai Que isso, velho Que isso, tio Que isso, tio Nossa Nossa Como que eu saio daqui Opa, Glowstone Glowstone é bom Caraca, como que eu saio daqui Caraca, meu Olha esse templo que spawnou aqui, velho Luke Pixelmon Meu Deus Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas negativas, eu acho, mano Eu acho que eu vou fazer algumas negativas, mano Na moral Guarda ali Preciso fazer outro baú já, velho Preciso fazer outro baú já Tá lotado isso daqui já Vai Aqui Beleza Ai, caraca, viu Aqui Beleza Não, tô bem bom Foco, tá me enchendo o saco já Aqui Guarda Guarda, 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 guarda Guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Beleza Deixa eu pegar aqui as minhas Que eu peguei aqui Que eu sei o nome Tô com 20 ainda, mano Nossa, eu fiz um monte de azar Meu Deus Não sei se eu fiz a coisa certa Não sei se eu fiz a coisa certa Mas ok Ah, não, não, não Fiz um pouquinho só de azar Hum Aqui nada Espion Nossa, colocou fogo no espion, velho Aqui Beleza Beleza Beleza, vai Bom, deixa eu fazer com mais azar Isso daqui, vai Aqui 40 50 60 10 20 30 40 50 60 Vai 10 20 30 40 50 60 30 Beleza, vai agora Nada Antídoto 80 Ah, tá complicado, galerinha Tá complicado Beleza, 30% vai Outro espion, mano Potion, potion é bom, vai Potion é bom Nada Nada Um CD Com o que Pissagem Pissagem de choque, boa Machoque Calma Vai Mais um dele Beleza Beleza Beleza, vamos ver Isso daqui eu não quero Butterfree eu não quero Não quero Nossa, ele é forte Não é mais forte que o meu Dragon coisa aqui nele Isso daqui é forte mesmo Caraca, mano Caraca Ai, eu achei que era coisa, mano Tá, uma dive ball Minha, dive ball não é tão bom, velho Caraca, velho Vou ter que fazer mais look pixel, mano, velho Sério, isso Ai, meu Eu vou abrir isso daqui, então, vai Eu vou fazer isso daqui com sorte, então Não, não vou fazer com sorte, não Vou fazer com uma de sorte, vai Vai, três, dois, dois Nossa, olha o tamanho desse tio, velho Olha o tamanho desse tio, velho Caraca Então, já volto, galerinha Bom, galera Voltei Eu já encontrei o Ofão O Ofão tá aqui na cal comigo Falei, Of Oi, o que você quer? Vai Cara, eu quero saber o que você tem na sua team já Na minha team? Sim, você tem bastante Pokémon já Nossa, calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu só atacar Esse Zanguza aqui Porque ele é muito bom Só que ele, caraca, ele é level 62 Será que eu aguento? Pega ele, ué Não, 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 não vou pegar ele, não Vou trocar pra Giga Leaf Vou fazer ele upar Vou fazer ele upar pra Infernape Vamos lá Take all Take all Take all Ah, caraca, não vai Usou os ataques dele? Qual? O que ele tem? Rock Blast Mud Slap Steel for Rock Use esse Mud Slap Mud Slap? TCL Testei e não aconteceu nada Nada? Take all Take all Vou no meu que eu consigo sempre Boa 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 Vamos lá Meu, meu Giga Leaf Vamos lá Vamos lá Nossa, ele rebenta qualquer um, véi Ele rebenta qualquer um Olha, deixando vermelhinho Level 62 Será que eu pego? Você que sabe, pô Acho que eu vou pegar, hein Ele é bom, véi? Depende do ataque dele, mano Se ele tiver um Close Combat Ele é ótimo Se não, ele é uma bosta Então vamos atacar Vamos pegar Vamos pegar Qualquer coisa eu deixo ele no computador Não tem problema, não Joguei E tá esperando Ih, caraca Não pegou? Não, se revoltou, rapaz Vamos lá Capturou Capturou Ah, velho Tá difícil Tá difícil Ah, esse é o Pokémon que eu te dei no primeiro episódio, não é? Sim, pô O pai nem teve que salvar o Rezende lá, não Só que eu tô quase morrendo pra ele, véi Mata ele logo, vai Vou ter que matar, é, vou ter que matar Vai upar, vai upar Beleza, matei Matei 4200 XP Pro Moferno E 2000 pro Gigalith Aqui Uou, Moferno Tá com 35 Level 35 Próximo É, é 36? Uhum Caraca, que que eu mostro? Deixa eu mostrar uma coisa pra você Tá, deixa eu, deixa eu ver Vem aqui Ow 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 Hold'em Mano, a minha insignia é dragão, velho Olha aqui, ó Deixa eu ver Olha aqui, essa é a minha insignia é dragão Qual que é a tua insignia? A minha é essa daqui Fogo Fogo? Eu tenho um Monferno Não quero ele Não? Não gosto dele Não, mas eu nunca ia dar ele Ele é meu filho Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ah, esse daí eu não gosto muito dele, não Ele é o Arnaldo É o Arnaldo Aqui um Swampert Swampert, que eu já vi O que mais que você tem? A fera da base Nossa, olha o tamanho desse Feraligator, velho Caraca, velho Tá, mas eu me apaixonei pelo Dragonite Você quer o Dragonite? Eu quero o Dragonite O que você pode me dar? Eu tenho uma Orb aqui Eu não quero uma Orb Pega uma Orb, pô Não Eu quero o Luke Pixelmon, vai Luke Pixelmon, você acha que eu tenho cara de o quê? De doador de Luke Pixelmon Velho, eu só tenho 37 Ah, serve, serve Não, você tá louco? Você acha que eu tô o quê? Você acha que eu tô sentando em Pixelmon Eu vou ficar sem nada pra sempre? Não, velho Não, não, não Eu dou... Eu dou... Dez Pixelmon Lucky Dez? Calma Calma, calma Dez Pixelmon Lucky Mais dez Lucky Blocks normais Porque essas Lucky Blocks normais você pode transformar em Lucky Pixelmon E... E ainda te dou uma Moonstone Quinze Doze Quinze Doze Quinze Doze Quinze eu abro com você aqui Como assim? A gente abre junto Se vier algum Pokémon que eu não quero, você pode pegar Treze e a gente faz isso Quatorze Treze Quatorze Cara, metade entre treze e quinze é o quê? Mas eu não quero metade Ele tá legal sessenta Olha o tamanho dele Tá, velho Mas Dragonite eu posso encontrar no meu Lucky Pixelmon também Tá, então me dá primeiro e os negócios Treze Por que eu vou dar de primeira? Porque eu tenho que trocar Pokémon com você Treze, né? Nossa, velho Você vai querer dez Lucky Blocks mesmo, velho? Vai, Resende Dez Lucky Blocks normal? Uhum Nossa, galera Tá Um Dois Nossa, eu acredito que eu tô fazendo isso Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Vai, doze Doze Doze, doze Doze A gente combinou doze antes, você sabe disso Treze A gente combinou doze antes Menos, eu vou te matar Treze Não precisa, não precisa Pode ficar com isso daí, vai Pode ficar com isso? Pode, vamos lá trocar Vai, eu vou ser bonzinho com você Ai, ai Eu tô sentindo o cheiro de piedade Por quê? E eu não gosto de piedade Por que você não gosta de piedade? Porque você tá tratando eu como se eu fosse um bosta no Pokémon E você sabe que eu sempre fui treinando a Dornata Do colégio Tá, você tem algum Pokémon bosta pra dar aí? Tenho o Luxury Tá, pode ser Luxury Aqui Além de te dar treze Pokébons, eu vou ter que te dar um Pokémon? Depois você pega qualquer coisinha, se eu te dou, devolvo ele, vai Tá Aqui Ready Eita, caraca Ah, mano Dragonite 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 Galera Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Eu não acredito que você fez Eu não acredito que você tem dois Dragonite Você me deu Você pegou treze Pixel 1 Lucky Block E você tinha outro Dragonite Mostra esse desgranhento agora Velho Olha pro meu Dragonite Muito bom Não, mas eu peguei só por causa de você Olha pro meu Dragonite Tem que ter esse Dragonite Vem pra cá, Dragonite Velho Esse meu Dragonite Ele vai voltar a ver o seu Dragonite E vai ser pra massacrar ele Ah, mas eu peguei o CD só pra te dar Você tem certeza disso? Uhum, pergunta pra galera que vê o meu vídeo Certeza Vamos abrir junto, vai, esses Lucky Pixel 1 Ah, então obrigado, vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos abrir esses Lucky Pixel 1 O negócio vai ficar doido, galera Vamos fazer uma corda aqui então Se é Master Ball Antes de dividir as Master Ball Sim, sim Então vamos pra cá Vamos pra cá Tá Eu tenho um pouco Vamos pôr esses diamantes ali Que diamante? Debaixo do Beacon Beacon? Ah, não, não, não Vai, 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 vai Tá, você tem diamante? Uhum, tenho Tá Só que eu não vou usar Eu sei que vou usar Ah, você é desses então Óbvio, velho Eu já te dei os Lucky Pixel 1, velho Agora se você quer deixar de sorte ou não quer Fiz 100% 5 Vai, vai, vai Deixa eu abrir que eu dou sorte Vai Nossa, eu disse! Meu Deus Eu disse! Deixa eu pegar Ele é Dragon Wolf Mas, mano, a gente não vai conseguir pegar ele, Pedro, velho Ah, mano, eu não acredito, velho Putz, mano Ah, mano, eu vou chorar Não, 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 calma, calma Abre o Pixel 1 rápido, rápido Peraí, deixa eu ver Deixa eu pensar no negócio Pera, pera, pera Calma Peraí Deixa eu ver se o meu Dragonite Ele dá Dá Estão Que talvez eu consiga pegar ele Calma, calma, calma Não, eu consigo pegar ele, Wolf Caraca, falei que eu era sortudo, velho Ele vai ficar quieto ou não? Vai, vai, vai Tá, 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 tá Tá atacando? Tá atacando? Tô, calma, calma, calma Caraca, vamo lá, vamo lá, Dragonite Ai Ele arrebentou o seu Dragonite? Arrebentou O meu é o level 60 O meu é o level 60, Wolf Calma, calma, calma Ele tá com boa de vida Nossa, ele tá na metade Meu Deus, vai, Wolf Vai, 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 Wolf Vai, 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 Wolf Ele tá arrebentando meus negócios Não, 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 velho Vou jogar uma... Porque não vai entrar nem ferrando Não vai entrar nem ferrando Se entrar, velho, eu dou um grito Que eu nunca mais vou falar Ah Não vai entrar, velho Vai, vai, tá na metade, Wolf Vai, vai, vai Mano, o que a gente tem que fazer? Deixar ele dormindo, paralisado Alguma coisa assim, tá ligado? Tá na metade, tá... Nossa Ele tem o Outrage, velho Se você pegar isso daqui Você vai ser muito forte É o melhor ataque do jogo Vai, Wolf Pelo amor de Deus, pega Não vai Ah, ele recuperou toda a vida Não é possível, velho Por que riu? Deixa eu lutar contra ele Deixa eu lutar Vai, tenta, tenta Eu tô sentindo que ele vai arrebentar ele Não vai, não vai, não vai Vai, vai arrebentar sim Joga na cabeça, joga na cabeça Vai, Dragonite Calma aí, Dragonite Calma, tá muito empolgado com o meu gosto Vai, 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 Dragonite Meu Deus Tá Vamos lá O que eu uso? Twister, Roost, Earthquake, Rop Nossa, eu só tenho ataque bosta, hein, Wolf Aí, peguei um look aqui Ah, não, Wolf Que que a gente tá fazendo na nossa vida, Wolf Meu Dragonite já foi pra fala, velho Não conseguiu? Não, velho Meu Dragonite foi arrebentado, velho Dragon Rush, vai Eu quero bug Ah, mano, eu vou chorar, juro, Pedro Ah, não, a gente vai perder dois horários Mano, calma, calma Que eu vou dar jeito, eu vou dar jeito nisso Dá Poker Hill, dá Poker Hill Poker Hill, Poker Hill, Poker Hill Vai, foi, 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 foi Poker Hill, caramba, Poker Hill Não, eu não tô conseguindo Aqui, boa Volta Não deixa ele escapar, não deixa ele escapar Calma, eu vou pegar Pixel Moon, velho Pixel Lucky Block Master Ball Jura? Não, 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 fui Crystal só Vai, entra, Luke, por favor, mano Entra, Rayquaza Eu vou jogar, eu vou jogar todas as minhas Ultra Ball Vou jogar todas as minhas Ultra Ball Vem, Rayquaza, vem, vem, vem Vem, Rayquaza, você é dragão Você sabe que é... Pegou, pegou Jura? Não, velho, eu achei que você tinha pego, velho Não, mano Caraca, cara, eu não acredito que a gente... Eu não acredito que a gente perdeu um Luke e um Rayquaza, mano No mesmo episódio, velho O bando dos idiotas aqui Não, 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 o bando dos burros Nossa, cara, eu não acredito, cara Não acredito, sério Pelo amor de Deus Ah, velho Eu vou chorar ali no canto, eu acho Nossa, eu tô muito triste, velho Muito triste Peguei Pegou? Não Ah Nossa, ok Pelo amor de Deus, velho Não faz um negócio desse, velho Não deixa o Rayquaza escapar Calma, mas essa Airbock não sai da minha cola, velho Sai fora, velho Sai fora, não quero matar você, não Vai O Rayquaza está indo embora, velho Volta, Rayquaza Vai, mano, por favor, entra, velho Ah, filha da mãe, velho Vai fugir da tua avó Vem, Rayquaza, vem, Rayquaza Vem, Rayquaza Dá um time 7-0, talvez seja isso Não, não faz diferença Vai, 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 vai Cadê o Rayquaza? Meu Deus, calma Calma, calma Ah, mano, o Rayquaza não vai Ele não vai entrar Vem cá, Lug Ai, quase sumiu Ah, Rayquaza está aqui, está aqui, está aqui Você está tentando na Ultra Ball mesmo? Estou, mano Tipo, na Dimensão Giz Eu peguei, mano, no coisa, velho Sem Master Ball Estou acreditando que eu vou pegar Estou acreditando que eu vou pegar Estou sentindo, estou sentindo Tenho quase certeza Vamos lá, vamos lá Ah, meu Deus do céu Quantas Poké Bolas você tem, velho? Eu tenho bastante, velho Estou com 44 aqui Ah, volta aqui, Rayquaza Nossa, velho Eu preciso pegar ele, ô Você sabe que eu... Só você Você sabe que eu preciso pegar ele, não Vai, entra Pelo amor de Deus, Lug Vai, Lug Se você pegar o Lug Você consegue matar o Rayquaza, né? Uhum Então vai, então vai, então vai Calma Ai, mano, eu dei quando começa a demorar, velho 42 Poké Bolas Eu tenho 50 aqui, mano Eu vou usar 50, eu juro Eu também vou usar todas Eu vou usar todas nesse negócio, velho Galera, se a gente já for burro A gente vai ser burro É o quadrado Sério Eu não vou perder esse Rayquaza Nossa, mano Duro que é dois idiotas aqui tentando, né? Vai, 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 vai Puts Vai, 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 vai Vai, velho Boa Boa Vai, 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 vai Ah, meu Não vai, Yof Não vai, sério Eu não acredito que eu vou perder esse negócio Eu vou tentar lutar de novo com o Dragonite Tentar lutar de novo Arrancar pelo menos um pouco da vida dele Volta, Dragonite Você tá achando que você é o quê? Nadador, velho? Porque riu Beleza, vamo lá Que roost Bom, vou tentar lutar de novo, velho Nossa, senhor Dragoniteio, vai Meu Deus, ele rebentou o meu Pokémon, velho Nossa, ele rebenta o meu Dragonite em um hit Nossa, ele mata o meu Gigleaf em um hit, velho Nossa, não dá, não dá, não dá, não dá Eu vou tentar jogar Pokébola Tentar jogar Pokébola Pokébola, Pokébola, Pokébola Vou botar o Pokébola, vai Vai, ele tá na metade da vida, velho Vai, 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 vai Pelo amor de Deus Não pegou? Não E ele matou o meu Monferno, eu acho Ele matou o meu Não, ele vai matar o meu Monferno Eu vou perder. Morri, morri. Não! Não! Mano, o que que tá acontecendo, gente? O que que tá acontecendo? Eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. Calma, calma, calma. Eu vou fazer um negócio. Vamos lá, lutar de novo. Eu vou lutar de novo, Wolf. Eu vou meter um ataque de Twister. Nossa senhora, arrebentou. Roost. Roost, 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 roost. Não, Dragonite! Vai, vai, meu inferno. Fight, mete um Amber nele, vai. O que que é o Sol de Poder do Monferno? Amber? É, Amber, alguma coisa assim. Meu Deus, ele tirou vida, ele tirou vida. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, mata, não mata o meu Monferno, não. Mata o meu Monferno, não, velho. Mata o meu Monferno, não. Você sabe que você é fera, Monferno. Vamos! Boa! Caraca, ele não tá tirando nada de dano. Tá tirando um pouquinho, sim. Caraca, o Fondi, um pouquinho, um pouquinho na galinha e chucrão. Vai! Calma. Caraca! A luta aqui entre o meu Monferno e o... E o... E o... Raikosa tá muito louca, velho. Vai, 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 vai. Caraca! Vai! Tá na metade, ele tá na amarela, Wolf! Vai, joga a Poké Ball então, tenta. Calma, 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 calma. Meu Deus, que tensão, gente. Caraca, que emoção. Ele tá arrebentando o Raikosa no Amber, velho. Sério? Tá arrebentando o Raikosa no Amber, velho. Meu Deus, o Wolf! Vai, joga, 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 joga. Você tá vendo a vida dele? Não, não, tô andando pegar o Luke ainda. Vê a vida dele aqui! Tá na yellow, Wolf! Tá na yellow! Eu tô tentando pegando. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, pelo amor de Deus. Ai, ela quase a broken, minha fucking... Calma. Fight Amber. Não mata, não mata, não mata. Beleza, Amber. Meu Deus do céu, daqui a pouco vai entrar na Red. Se lutar na Red é bom pra você. Eu sei, eu sei, eu sei. Caraca, velho, meu Monferno tá muito mito, galera Tá muito mito Vocês sabem que o Monferno É level 35, lutando contra o dobro Que é o Raikwaza Ele é guerreiro Meu Monferno é guerreiro Meu Monferno é guerreiro, velho Meu Deus Ele arrancou muita vida dele Vou tentar, vou tentar outra bola Vou tentar outra bola Gente, gente Gente, se eu conseguir esse negócio eu vou morrer Se eu conseguir Ah, ele quebrou, velho Mais uma, mais uma, mais uma Mano, eu vou falar do Pokébox das coisas Ah, ele tá na vermelha, Wolf Ele tá na vermelha Ele tá na vermelha, Wolf Ele vai morrer porque ele tá queimando, velho Que que eu faço, Wolf Joga Pokébola, joga Pokébola Eu joguei Pokébola em tudo, velho Ai, meu Deus Ah, ele vai morrer, Wolf Ele tá com o negócio da vida, velho Vai, vai, joga, joga, joga Joga Pokébola, vai, vai Joga outra bola Ah, ele morreu, morreu Ele morreu, ele morreu Jura? Jura? Ai, Cláudia morreu Não, não Ele morreu mesmo? Morreu, velho Meu monstro não foi pra level 40 Ah, mano Ah, mano Por que que ele tinha que pegar fogo, velho? Tô quase chorando aqui Ah, velho Eu não acredito nisso Ele tá upando, ele tá evoluindo Mas eu não tô nem na pira de evoluir Ai, que saco, cara Eu perdi um Raikwaza, velho Eu perdi um Raikwaza, velho Eu perdi um Lug, mano Tá, calma A gente tem muito mais Pixel Moon Relaxa Tem muito mais Se a gente deu sorte nisso A gente vai dar mais sorte, Ofão Infernape, Infernape, Infernape Boa Nossa, velho O que foi o meu Pokémon lutando contra o Raikwaza? Ele alnou o Raikwaza Sério? Alnou o Raikwaza Alnou Humilhou Deu um tapa na cara do Raikwaza E falou Vaza Caraca Cortei Deixa eu ver com o tempo, tá? Galera Voltamos Sério Depois dessa Nossa, eu tô muito triste, velho Você chorou aqui quase Nossa A gente deu uma pausa no vídeo pra chorar, cara Porque não é possível, não Sério A gente teve a sorte A gente teve a sorte De, tipo Conseguir dois lendários E o azar de conseguir perder os dois lendários Deixa eu enfrentar ele a última vez, Of Vamos ver se a gente consegue Aqui Vamos meter um Roost Que eu vou tomar dano e mais vai voltar a vida Beleza Hum Eu vou meter um Twister aqui Tomara que não tire muita vida Boa Agora eu vou meter um Roost de novo Que eu não vou morrer E vai recuperar Boa Hum Roost de novo Aí, agora eu vou morrer Não, não, não Boa Mete o Wait Ah, uma coisa Quake aqui do Cocaine Earthquake 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 Ele Porra, não deu Não deu dano Aqui Roost Não morre, não morre, não morre Boa Boa, boa, boa Roost Roost é a melhor, melhor, melhor habilidade Cara Boa Earthquake Agora Earthquake Agora é a hora do Earthquake Nossa, Earthquake é horrível Contra ele aí, então Nossa senhora Eu tô ferrado Roost 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 Não morre Boa Dragonite Boa Dragonite Vamos meter mais um Roost Não morre Não morre Excelente Vamos lá, meu filho Vamos lá, meu filho Boa, garoto Boa Agora eu meti um Twister Metei um Twister pra arrebentar Boa Tá, agora mais um Roost Ai, mano, eu tô muito triste Roost Quantos Roost eu tenho? Nossa, eu tenho só mais um Meu Deus Nossa, já era, morri Tá, enfim Vamos tirar o máximo de vida que a gente pode Meter só mais um Roost Ai, droga, morri Tá Ah, Infernape Vamos lá, Infernape Nossa, meu Infernape vai tomar uma surra Close Combat No Giga Leaf também vai tomar uma surra Ai, meu Deus Não tem como, Of Complicado Não tem como Já era Dane-se Cadê ele? Aposento Vai embora, Lug Vai embora, vai Vai embora, vai embora Vai embora Não quero mais você aqui não Caraca, o Rayquaza eu matei, galera Vocês tem noção disso? Eu matei o Rayquaza Porque eu não conseguia pegar ele Nossa, cara Nossa, eu gastei Eu nunca fiquei tão triste Gastei 18 bolas nele, velho Putz, grilo Tá Enfim, galera Eu vou finalizar o meu vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham Curtido Entendam que a gente não conseguiu A gente tentou de tudo É, não tinha Master Ball Por isso que a gente nem queria abrir muito uma A gente só queria abrir muito o Lucky Pixel 1 Porque se acontecesse isso A gente sabia que ia ser muito difícil De a gente pegar os lendários Mas enfim Apareceram os lendários Os lendários existem, galera E a gente vai no próximo episódio Pegar um deles Eu tenho certeza absoluta Então É isso O canal do Wolf tá aí na descrição Tamo junto Like, favorita nesse vídeo Se inscrevam no canal Se vocês não foram inscritos Me sigam lá no Twitter Rezinha Deixem a tela aí na descrição As redes sociais estão aí na descrição também E é isso, galera Valeu, falou e Tchau Tchau